Chegou a nova atualização de aviões no Brookhaven, salve salve rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera no vídeo de hoje mano eu tô aqui no Brookhaven pra eu explicar pra vocês sobre a nova atualização de aviões aqui no Brookhaven Então se vocês querem entender melhor rapaziada assista o vídeo até o final porque vai tá super top, tá bom? Então vem galerinha, outro motivo pra vocês assistirem até o final é o seguinte No meio ou no final do vídeo eu vou comentar uma palavra hiper mega ultra secreta E quem comentar essa palavra vai tá concorrendo de 400 a 1000 Robux Então na hora que vocês verem essa palavra comentem bastante aí nos comentários, tá bom? E nem adianta pular o vídeo porque eu não sei em que parte eu vou comentar essa palavra Então mano fica ligado, tá? E abaziadinha, antes da gente ir pro vídeo eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o seguinte, vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se vocês forem novos no canal vocês vão ter que se inscrever e ativar o sino em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou, tem um rapaziadinho Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consigo E rapaziadinho, é o seguinte Como vocês sabem, saiu uma nova atualização de carros aqui no Brook Heavy E provavelmente vai sair outra de carros Se você não entendeu muito bem, tipo, sobre a atualização nova de carros e a que vai vir de carros Assista meu último vídeo porque tá bem explicatinho 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 Oh meu Deus Explicadinho Então, mano, assista lá que tá super top também E, mano, teve alguns rumores de que vai sair uma nova atualização de aviões aqui no Brook Heavy Ah, Magal, é isso? Mano, tipo, aviões? Isso mesmo, rapaziada Assim como tem um helicóptero que dá pra pilotar A gente vai conseguir pilotar os aviões também Que vão sair E, mano, eu achei isso muito irado Inclusive, vou pegar o helicóptero ali pra vocês verem como seria dirigir o helicóptero Porque, né, nem todo mundo tem um prêmio e não sabe como que é Inclusive, rapaziada É... Se vocês querem participar de um sorteio que, tipo, vai te permitir ganhar o prêmio Vão lá no meu Instagram Que é arroba magalzimpsontê Lá tá tendo um sorteio de 400 Robux Junto com a participação do GD Então também segue o GD Que é arroba gd0 underline E pra quem quiser participar de sorteios mensais de 400 a mil Robux Se torne um membro do canal Que vale muito a pena, tá? Lembrando que eu consigo ver quem se tornou um membro e quem não se tornou E não tem problema não se tornar, tá, rapaziada? Só vira se tiver... Se quiser E também, galerinha Além dos sorteios mensais de 400 a mil Robux Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? Então vale muito a pena E, rapaziadinha Ó como que é da hora pilotar o avião O helicóptero aqui do Breaking Heaven Então, imagina como seria pilotar um avião, mano Seria muito, mas, muito, mas, muito irado, né? E, tipo, eu tô muito ansioso Ansioso pra, tipo, chegar a essa atualização Porque, mano Imagina fazer umas historinhas de avião Tipo Ah, o avião que ia pro Bloxburger Caiu no Breaking Heaven Explodiu Não, explodiu não Mas aí já ficou muito pesado Mas explodiu Não, não, não explodiu Esquece isso Mas imagina que top Você pilotar um avião aqui no Breaking Heaven, véi Ainda mais com esse mapa aqui todo aberto Tipo, fazer manobras aqui nesse negócio aqui, ó Tipo, com o helicóptero aqui eu já faço manobra Ó, eu consigo pilotar de ponta cabeça, rapaziada Isso é pra poucos, ó Isso daqui acho que poucos conseguem Vou passar por baixo daquele negócio ali Vai vendo Aí, rapaziada Poucos conseguem fazer isso Só eu consigo fazer isso Porque eu sou o melhor piloto do Breaking Heaven, ó Mas enfim, rapaziada Imagina que top que vai ser Se sair esses aviões E tipo, tem rumor que tá já dizendo Que realmente vai sair Assim que sair a atualização dos carros E a atualização do mapa, véi E aqui a gente já pode ver Que tem um avião em si Que você consegue entrar Porém não consegue pilotar, rapaziada Mas a gente consegue ver com o que é dentro Então, mano Tecnicamente Esse rumor já tá tipo Uma pista que realmente vai sair Porque, mano A gente consegue entrar nesse avião A gente só não consegue pilotar Não sei porquê Mas, ó Já tem tudo feito aqui Tudo bonitinho, ó Tem um espaço das aeromoças Dá pra você pular de para-chute Não é para-chute É para-quedas Isso Tem TV aqui Se quiser ligar TV aqui Tem um banheiro aqui Deixa eu ligar Essa luz Não sei porquê desligaram Mas, enfim Essa daqui Pronto Tem aqui o lugar dos passageiros Aqui o lugar do Piloto Aqui do copiloto E, mano Imagina que top Se você já conseguisse pilotar isso daqui, véi Olha, ele até treme aqui sozinho Rapaziada Eu não tô fazendo nada Ele treme sozinho Como se estivesse, tipo, voando mesmo Então Esse rumor do avião Tipo Ganha mais força Por causa disso Porque a gente consegue, tipo Entrar no avião Ver com o que é dentro Lá Na parte do piloto Já tem, tipo Uma animação e tal Mano Aí ele só ganha mais força De que realmente vai ter aviões No Brookhaven Uma atualização só pra aviões E pra poder pilotar Então, mano Imagina Como que seria Pilotar esses aviões Rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acham sobre Se seria legal Se seria chato Top Não sei Deixa aí nos comentários O que vocês acham Tá bom, rapaziada E seguinte, rapaziada Antes da gente continuar o vídeo Eu vou comentar a palavra secreta Que vai ser avião Quem comentar avião Vai estar concorrendo De 400 a 1000 Robux Então, mano Comentem bastante aí Pra estar ganhando esses Robux E, rapaziadinha É O que eu tava falando? Do avião Do avião É, do avião Mano Imagina que louco Você conseguir fazer Umas manobras Ou então, tipo Ali tem uma pista Deixa eu ir até pra lá Pra vocês verem Ali tem uma pista De pouso E, mano Estamos chegando ali na pista Imagina você fazer A decolagem, rapaziada Ia ser muito Mas muito irado Tudo bem que eu ia bater Sem querer Porque eu sou muito ruim De pilotando E, ó Tipo, aqui a pista Bonitinho Você vir E subir Mano Seria muito irado Eu tô ansioso Pra essa atualização Rapaziada Deixem nos comentários O que vocês acham sobre E, rapaziadinha O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra um amigo seu E se você for novo No canal Se inscreve E ative o sininho, tá? Que é super importante Porque sai três vídeos Todos eles aqui no Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreve E ative o sininho, tá? E se vocês querem participar De sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena São sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês E, tipo, eu separo Através da lista Que o YouTube me dá Porque eu consigo ver Quem se tornou um membro Não tem problema Não se tornar Rapaziada Tá de boa E, tipo, o membro Ganha conteúdos exclusivos E tal E vale muito a pena E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema Porque lá no meu Instagram Eu faço sorteio Que é Inclusive tá tendo sorteio Esse mês Eu faço todo mês Na real E são sorteios de 400 Robux Então corre pra participar Me segue lá E segue o GDzinho também Porque dessa vez A foto oficial do sorteio Tá lá no perfil dele Que é Tá, rapaziada? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui